Música Fala, beijada, beleza? Fala, beijada, beijada, beleza? Muita gente tá falando, Wolf, faz um vídeo mostrando a Master Ball e a Park Ball, né? Eu falei, mano, eu vou fazer um vídeo só disso então, né? Bom, tem uma Pokébola, galera, uma Pokébola não, uma Park Ball, Park Ball Ó, ela é amarelinha e a Master Ball, ela é rosinha, né? Rosinha, meio roxa Rosa com roxa, vai! E essa daqui é amarela com azul e branco, né? E bom, muita gente me falou, Wolf, faz um teste aí, né? Então vamos fazer um teste, bom, por exemplo, se eu spawnar aqui um Roll Roll, por exemplo, ó Um Roll Roll A minha Master Ball, ela vai conseguir capturar, ó Eita, deixa eu acertar antes, né? Aí, acertei Vamos ver, vou acertar, ela vai capturar porque ela é 100%, ó Peguei, beleza A Master Ball, ela é 100% de chance de pegar Agora, vamos testar o mesmo Roll Roll com a Park Ball, vamos lá Vamos lá Nossa, eu espero que funcione, vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver se vai pegar Vamos ver se vai pegar Pegou, pegou Tá comprovado, galera, tá comprovado A Park Ball também pega o Pokémon Nossa, velho Nossa, ó Pegamos um Roll Roll com a Park Nossa, tio Então quer dizer que na nossa série de Dimensão X A gente tem uma Master Ball, entre aspas Caraca, velho Nossa, nossa, juro, 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 juro Muito bom, galera Então quer dizer que qualquer lendário a gente pode pegar, né? Vamos fazer outro teste aqui Bah, Poké Spawn Kyogre Tá, Kyogre, beleza Aqui um Kyogre Bonitinho Vamos jogar uma Park Ball nele Vamos ver se eu consigo pegar Vamos ver, vamos ver, vamos ver É, é, é definitivo É definitivo Tá comprovado Tá comprovado A Park Ball, ela realmente pega qualquer Pokémon, galera Então a Park Ball é igual uma Master Ball Sim, pessoal, velho Caraca Caraca Nossa, muito da hora, velho Sério, muito da hora Eu tava lendo a história dessa Park Ball Ela é... Como que diz? Ela é... Tem um Park no desenho Que a galera dá essa Pokébola pro treinador, né? Pra ele ter certeza que ele vai conseguir pegar o Pokémon Então eles meio que adaptaram isso aqui no jogo, né, velho? Muito louco, velho Caraca Bom, eu espero que vocês tenham gostado aí, galerinha Dessa comprovação aí Esse negócio aí, beleza? Bom, já tivemos alguns vídeos no canal hoje Então confiram que ficou muito legal os vídeos, beleza? E é isso aí, galerinha Bom, se você gostou, você já sabe Você deixa o like, favorita aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Aqui embaixo tem o meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat Então me sigam lá também que é muito importante, beleza, galera? Então me sigam lá que é nóis E é isso aí, beleza? Então é isso aí Vejam os vídeos de hoje que já saíram aí Saiu os exploradores Saiu... Saiu... Dimensão X Hoje não vai ter Pokémon em cena E vamos ter Pokémon Batalha de Lendários É... Infelizmente Mas amanhã temos tudo aí, beleza? Então é isso aí, galerinha Like, favorito Comenta e é nóis, meus amores Um beijo Um abraço E tchau!